Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade, boa, aquele abraço com força, é nóis, tamo junto. E pessoal, é o seguinte, eu vim trazer uma informação muito top pra vocês, tá? Que no dia 5 de maio de 2024, ou seja, nesse domingo agora, vai tá rolando um sorteio aí de 10 Vale Mods aqui do canal, tá? Se você ganhar, você pode ir lá no meu site, escolher o mod que você quiser, beleza? Esse sorteio, ele vai acontecer lá no canal do Calango Azul Transportes, beleza? E pra você participar desse sorteio, é muito simples, eu vou deixar o link de um short aqui na descrição do vídeo, que é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó, tá vendo, ó? É um short lá do canal do AN Pro, beleza? Aí pra você participar, você precisa estar inscrito no canal do AN Pro e deixar um comentário, beleza? Aí depois você só precisa ir lá assistir a live do Calango Azul Transportes pra ver se você ganhou alguma coisa. Tá? Pra você ganhar, você tem que estar presente lá no chat na hora, porém se você for membro lá do canal do Calango Azul Transportes, se você ganhar, você não precisa estar no chat, beleza? Ganhou, já é seu, pronto, acabou. Beleza, rapaziada? Então tá aí, ó, o link desse short aí, tá na descrição do vídeo aí, beleza? Deixa um comentário lá que vai ajudar o AN Pro e vai incentivar lá também ele trazer mais sorteios aí, como esse daí. Beleza, rapaziada? E é o seguinte, esse aqui é o Volvo FH aí, né, de quinta geração, né, o 2022. Eu tô liberando ele para os membros do canal, tá, pessoal? Pra versão 1.50, tá? Pra quem tá na 1.50 e é membro do canal, você já pode pegar o Volvo e testar 1.50. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Hoje eu tô jogando aqui numa PRC Brasil, tá? Tô aqui com uma viagem, ele não tá reconhecendo ali o caminho, ele vai reconhecer já, já. Mas deve dar mais ou menos uns 30, 40 quilômetros, beleza? Tô utilizando aqui meu pack de rodas, que é totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo. E essa carga que vocês estão vendo aí, ó, muito top, muito chique. Ela faz parte do meu pack de, meu novo pack de cargas altas guerra, tá? Não tá pronto ainda esse pack, beleza? Não tem previsão também de ficar pronto, mas a gente já tá testando, já tá utilizando ele, tá? Vou dar uma olhada aqui numa configuração. É até bom que vocês aprendem isso daqui também, tá? Vocês veem jogo, vocês viram que o caminhão, ele tava freando. Eu andando pra frente, o caminhão freando. Isso daí, ele tá aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Controle de tração, se liga só. Se você desativar, eu acredito que ele vai parar de frear sozinho do jeito que tava aqui, ó. Tava andando pra frente, tava freando. Se liga só. Aí, ó, já não tá nem mais freando, ó. Um dos problemas era isso daí, tá vendo? Agora eu não sei... Ah, reconheceu, ó. Viagemzinha de 73 quilômetros, ó. Tamo no sete eixo, carga alta linda, maravilhosa. Cargona de fena aqui, hein? Cê tá doido, hein, rapaziada? Bora acelerar aqui, ó. Sete eixo lindo, maravilhoso, hein? Cê tá doido, hein? E olha que ele nem tá arqueado, hein? Já tá qualificadão, hein? Imagina quando ele arquear, hein? Carga alta. Quando colocar aí um sete eixo arqueado, ele vai ficar alto mesmo, hein? Desliga só, hein? A interna aqui do nosso Volvo. Opa, tá calma. Ó pra vocês, que top. Cê tá doido, hein? Muita gente aí, eu vi, é, relatando que o painel não estava funcionando. Coisa que eu mostro pra vocês, funcionando perfeitamente. Um detalhe muito importante a ser lembrado é que é o seguinte. É, eu não consigo me responsabilizar por mods terceiros, né? Outros mods que estão sendo usados junto com o Volvo, tá, rapaziada? Nesse caso aqui, ó, eu tô com o Volvo, tô com o meu feneme ativo, o mapa e meu complemento de mods, tá? Só isso daí. Logicamente que as pessoas que colocam cinquenta, cem, duzentos, quinhentos, mil, três mil, dez mil, cinquenta mil mods na pasta mod, lógico que vai dar um conflito, óbvio, entendeu? Então, é, eu não tenho, não tenho como eu me responsabilizar por isso, entendeu? Mas, porém, tá aí, ó. Sem muito mod na pasta mod, né? Usado de forma correta, ó, funcionando perfeitamente o painel, ó. Os medidor tudo certinho, na moralzinha, na tranquilidade. Beleza? E é isso aí. Cada um usa o jogo do jeito que quiser, né? O jogo é seu, você comprou, baixou em algum lugar, não importa. Você baixou o Volvo aí. Você quer colocar cem milhões de mods na pasta mod, pode pôr. Não tem problema. Depois não adianta reclamar pra mim, né? Ah, o meu painel aqui tá preto, tá acendendo. Não tem o que eu fazer, né? Beleza? É isso daí, rapaziada. Vamos chegar até o final lá dessa entrega. E a gente já vai testando aqui esse pack de carga alta também. Ó, pra vocês verem, ó. E ele parou de ficar friando sozinho, ó. Aquilo ali tem a ver com o controle de tração do caminhão, ó. Aquelas friadas sozinhas. Olha pra vocês verem. Quem me ensinou isso daqui há muito tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos. Nós estamos no mês de abril. Mais ou menos há um ano atrás mesmo. Quem me ensinou isso daqui foi o Jean Ritono, cara. O Jean Ritono que... Um dia falou isso aí, né? Eu tava em live. Tava freando, freando, freando. Não parava. Aí eu falei assim, eu vou abrir meu pedal. Vou desmontar. Vou limpar. Vou ajeitar. Vou arrumar. Deve ser sujeira. Aí ele chamou no WhatsApp e falou, não, Fernando. Faz um teste lá, ó. Desativa o controle de tração. E aquele controle de tração, ele deixa o freno assim. Aí no outro dia eu desativei. Funcionou certinho. Do jeito que eu mostrei pra vocês agora. Ó, no momento da gravação desse vídeo, ele não está com abafamento interno, ó. Ó, se eu acelero, ó. Ele dá tipo uma estourada no som, ó. Tá vendo, ó? Estourando o som, ó. Mas a hora que vocês forem pegar ele, tanto quando vocês forem pegar ele, né, os membros, forem pegar ele aqui no 1.50, ou quando eu for liberar ele gratuitamente pra todos, já vai ter corrigido isso daí. Tá bom, rapaziada? Olha, olha. Será que está pesado? Em terceirinho, está aguentando, mano? Pô, é um 750, cara. Ah, eu vou ter que aumentar a força desse motor, hein. Não é possível, cara. Um 750 apanhando pra puxar feno. Se fosse outro tipo de carga, tem que ter, né? Mas feno, pô. Feno é levinho. Vai, cargou na top de feira, hein, rapaziada? Pô, ele é de terceirinha, ele está aguentando, cara. Olha isso. Tem que ser de segundinha. É nada. Puxar a terceira reduzida aqui. Aí, ó. Ganhou a velocidade. Agora vai, ó. Vamos ver de câmera cinematográfica. Ó o nosso vovão aí, ó. Na moralzinha, na humildade, hein. Acelerando sem dó, hein. Aquele quarto está sozinho pra câmera interna. Você está doido, né, rapaziada? Bora acelerar essa bagaça, hein. Olha, cara. É isso aqui que eu gosto no mapa RC Brasil, cara. É isso, mano, ó. É as ondulações das estradas de terra. Aí, quando você pensa que não pode piorar por causa das ondulações, você dá de cara com uma briga de uma ponte aqui, ó. Perigosíssima. Olha, olha, olha isso daqui. Deixa eu ver. Se liga só. Olha como é que é essa ponte, ó. O caminhão fica inteiro sem nenhuma pilastra de sustentação. Se liga só, rapaziada, ó. O caminhão fica só na madeira mesmo, ó. Tá vendo, ó. Só na tábua reta. Vê se não é perigoso o negócio desse, hein. Rapaz, vamos devagar aqui que é problema aqui, hein. Olha pra vocês verem, velho. Agora olhando daqui, ó. Agora a carreta todinha aqui, ó. Opa, olha lá, olha lá. A roda da frente chegou a sair fora. Olha aí, eu tô falando com vocês, cara. Essas pontes é perigosa, mano. Ainda bem que eu tava ligeiro aqui, hein. Se esse caminhão cair, lascou, hein. Ia dar ruim o prejuízo. O patrão ia me demitir. Eu ainda ia ficar devendo todo o meu acerto pra ele ainda, hein. Apagar esse caminhão aí. Setado. Bora acelerar. Bora acelerar. Ó, ó, pra vocês verem a ondulação, que top, cara. Primeiro velocidade, terceirinha. Vou puxar a quarta aí reduzida. Na moralzinha, na verdade. Câmera cinematográfica. Ó, que legal essa câmera, hein. Vou voltar fraca, hein. Precisa, vou precisar levar ele na mecânica, cara. Agora atenção. Bom, chegamos aqui no asfalto. Bora acelerar. Falta apenas 46 quilômetros. Na frente do volvão lá, hein. Cê tá doido, hein. Na escaninha. Que volvão. Onde que eu vi volvo? Tô sonhando com volvo, pô. Vê se agora ele ganhou um pouco de velocidade aqui, hein. Na rodovia, ó. Ó, ele parou de frear mesmo, hein, rapaziada. Ó, o tru de tração. Viu só como é que arruma? Subidinho aqui, olha. Já vai perdendo velocidade. Eu preciso ver se é o volvo que tá fraco. Ou se é a carreta que tá com a física de peso, né. Que eu ponho todos os meus reboques. Pode ser esse daí também. Pô, esse som diretor é bonito, né, rapaziada. Olha aí. Chique do bacanizado, hein. Cê tá doido, hein, rapaziada. Pau ganhando velocidade. O painel funcionando perfeitamente. Olha, ganhando velocidade, hein. Ganhando giro. Quase dois mil giros no painel. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá com 600 giros, hein. Olha que top. Apenas 22 quilômetros pra gente tá fazendo a entrega. Cara, essa carga ficou linda, hein. Fala aí, rapaziada. Cê tá doido. Ó, subidinha aqui, ó. Começa a querer perder velocidade, ó. 67, 66, 65, 64. Eu vou reduzir. Vamos ver se mantém pelo menos essa velocidade aí, tá ligado? Olha, os caras mandando mensagem ali, ó. Dizendo que a carga tá atrasada. Cês viram ali no supervisor de rostas? Tá muito louco, hein. Chegando em sete quilômetros. Galera. Segurou. Agora é que eu que tô pisando o freio, tá? Não é... É aquele problema do controle de tração, não, viu? Era eu que tava pisando mesmo pro caminhão parar. Olha, cara. Que conjuntão lindo, hein, cara. Poxa, mano. Que top, cara. Que top, cara. Vamos, sinaleira. Pensa no sinaleiro que tem na cidade aqui. Bora arrancar. Ó, curva top, ó. Cê tá doido, hein? Chique do bacanizado, hein, rapaziada? Chamando a seta aqui pro outro lado. Temos aqui mais um semáforo. Olha, quase que passou, hein. Ah, rapaziada. Tô vendo que é a carga que tá simulando o peso mesmo, hein. Porque eu freiei aqui, olha. Olha, quase que ele avançou aqui a faixa de pedestre. É por causa que a carga empurrou o caminhão, cara. Esses freios do ETS aqui, eles... Você pisa, eles param na hora. Do jeito que eu deixo configurado aqui, sabe? Outro semáforo lá na frente, ó. Tá fechado, hein. Vê se até chegar lá, se ele abre, né? O vovão é bonito demais, né, cara? Cê tá doido, hein? Abriu. Espero que não feche, né, até eu chegar lá. Ouviu o freio motor? Ó! Esse freio motor é bonito, hein? O freio motor rouco. Chegamos. Ó, chegada na qualidade da empresa aqui, hein, rapaziada? Volvo FH de quinta geração, 2022, na qualidade. Cê tá doido, hein? Aqui a gente tá trazendo feno na construção, porque esse pack de reboque não tá bom. A parte da configuração de empresa é o último que eu faço de tudo. Último, último, último. Por isso que ele tá dando aí, ó, esse tipo de carga. Vou dobrar de frente assim, ó. Vamos dobrar de ré, não? Porque... Senão o vídeo vai ficar muito longo, ó. A gente já tá em 14 minutos de vídeo. Eu não gosto que passe de... De 15 minutos, eu já não gosto que passe. Tem vídeo que passa, não tem o que fazer. Mas eu não gosto, não. Aí se eu fosse manobrar de ré aqui, nossa senhora. Eu vou preparar uns 20 minutos de vídeo. Dá mal o sete eixo aqui, do jeito que ficou esse daqui ainda. E eu preparar. O verdinho tá valendo, mas eu ainda vou dar uma caprichada nessa manobra. Ó, vou deixar ela bem retinha, ó. Aí, ó, ó, que filé, ó. Quer ver? Só mais uma alinhada aqui, ó. Já era, ó. Ó que filé, ó. Ó, ó, ó. Rapaziada, então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que goste. Espero ter ajudado, contribuído com a diversão de vocês, trazendo essa gameplay. Participem lá do sorteio do AN Pro, tá? Só deixar o comentário aí no short que eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Pra quem é membro, já tem acesso ao Volvo 1.50. E é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, visita nosso site. É nóis. Tamo junto. Um abraço, com força. Valeu e fui.